Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera é o seguinte Nesse exato momento eu tô lá em Los Angeles Nesse exato momento eu tô lá em Los Angeles Tô meio confuso por aqui, isso porque eu tô adiantando todos os vídeos A ideia é que tenha vídeo todo santo dia Mas eu tô indo lá pra Los Angeles porque eu estarei no Pro AM, né gente? Obviamente que eu não tô indo pra jogar, tô indo pra assistir Mas eu estarei lá com o Flakes, com o Sharshok Então caso você queira me acompanhar por lá Eu vou estar postando tudo que é coisa lá pelos stories lá do Instagram Então me segue lá, arroba Rafa Sinzato Porque além de vocês me acompanharem o que estiver rolando lá em Los Angeles com a galera Depois da viagem eu vou voltar com os gift cards, né? Eu já tenho falado pra vocês há um tempinho Voltarei com os gifts e é de lá que eu pego os vencedores Lá do Instagram que eu pego os vencedores Então me apoiem na loja Código Rafa, né? Código Rafa na loja, gente Código Rafa na loja E bom, me seguem no Instagram pra vocês me acompanharem E basicamente é isso Nesse vídeo aqui chamei o Sharshok pro Du Até porque o Flakes já tá lá em Los Angeles, né? No exato momento que eu tô adiantando todos esses vídeos Ele já foi adiantado, então Não deu pra chamar ele pra jogar aqui com a gente Mas do Sharshok por aqui Espero que vocês curtam Deixa muito like nesse vídeo Se inscreva caso não seja inscrito Meta de 3 mil likes por aqui Tranquilamente vocês conseguem Tranquilamente, beleza? Se inscreva no canal caso você não seja inscrito E segue lá, arroba Rafa Sinzato no Instagram Acompanha os stories E a gente pode trocar uma ideia caso... Né, sei lá por DM Tudo tranquilo, tudo tranquilo Enfim Bora lá, gente Bora pro vídeo! Quase espanquei o cara Eu entrando, tem um cara lá fora sem nenhuma vida Tem um cara aqui embaixo, né? Alguém... Ah, o cara quitou, velho Eu peguei a kill Tem um cara embaixo? Eu tenho aquela tempestade, velho Matem, matem, matem Tem arma? Não tenho arma Uma pistolinha Mini, mini Deixa eu ver se tem mais arma aqui, peraí Ignorou o mini Ignorou Tipo, não deu a mini Não, pega aí na volta Não, beleza Não deu a mini Não vai pegar nada Não deu a mini Peguei um shieldão aqui embaixo Com o meu Boa, o mini tá aqui em cima Tô com um rifle Vai, bora, bora, bora Mano, eu dei em três picaretas do cara O cara quitou e eu peguei a kill É, mano Tá assim agora Tá muito bom Matou aí? Em breve Boa Boa Gabado, vai aí Deixa ele morrer na tempestade dele mesmo Ó, o cara vindo aqui, ó Tem um tiro e ele morre Morreu mais um Boa, 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 boa Tem doze ali na van Eu vou pegar Essa tempestade é engraçada, né? Não dá pra enxergar nada Claro, tem doze pra ser aqui na van Tô de pistola dupla, mano Nossa, tem muita coisa aqui Pô, eu vou pra lá pegar os caras Senão eles vão morrer Morreram Matei Boa Tem um cara em cima da casa, né? Não Uh Boa Morreu mais um Boa, mano Já vamos voltar pra cidade Será que tem cara Caratera, velho? Caratera, será que tem mania na cidade, não? Usaram, usaram o caminhãozinho aqui Usaram o caminhãozinho aqui Ah, é, tem cara aqui também Eu vou aí, vai Tem quantos aí, será? Dois Tô vendo dois Pera, tem cara se matando aqui também Mano, tem muito cara se matando aqui, velho Pera aí, deixa eu interceptar Se não, vamos perder Vai, vai Não tem Não, não, não Não, não Ah, não, não Não acredito Que será que vai se matar, velho Matei um Matei um Matei aqui Não fendou, velho Mano, pior que esse aqui tem muito mais bala, velho Ah Tem que levar as duas Ah, você pegou a fim da coisa? É, mas ele vai voltar a pegar o cartão, acho Do carro Morreu, boa Ele voltou pra pegar o cartão Meu, 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 meu Parceiro Isso foi parceiro Sete, boa, velho Vamos fora Eu vou subir um arzinho ali Eu tô vendo uma bolinha aqui, ó Tá vindo pra cá, ó Aqui, ó Subindo, subindo, subindo E vou quebrar de sniper pesada Quebrei Vou tá voando Dois tão em você Cuidado, velho Tô indo aí Tomou a... Só tomando lado, cara Tem mais cara Cuidado, velho Tem dois aqui tretando comigo Pô, velho Tem um cara que chega em você aí Matei um Tá muito fuleiro Matei aqui os dois Boa Tem um vindo aqui Morto Você atirando? Uhum Boa É nóis Uhum Uma coisa que iria bem agora Na fogueirita Opa, tem cara Tô vendo Nossa, mas você tá longe, hein Morreu um Mais sniper Dedicada Beleza E eu vou dar um memadie no segundo Só vai Porque você tá longe Vai na confiança Tô usando a fogueirinha aqui Tô usando a fogueirinha aqui Cheguei agora Tô de boa Eu não vou me meter em enruchação, não Não se meter em encrenca, hein Ele tá querendo Ser automático de sniper, velho Tá ficando com a cara parada Tá ligado Ih, acho que é suave de matar esse aí Ele não te viu ainda Aproveita Um fendou Nossa Mano, os dois são sem vida, velho Acertei tiro nos dois Eu também, velho Se não fosse a porcaria da AK Um foi pra cada lado, mano É Ó, tem um aqui Ele usou outro jump Usou outro jump Eu acabei um Meu Deus, mano O cara foi rejetado, velho O que que houve, mano? O cara foi lançado, velho Mano, tem bolinha ali atrás É, ó, tem um aqui, ó Aqui, ó Aqui, atrás de você Ele tá na vida esse aí Tá, tô usando o mini Ó, outro Dois, tomou Nossa, vida, vida, vida A Luxo tá na vida Esse aí também, boa Morreu, boa Easy Tem um fogueira pra nós Tem Scar Ah, não Peguei Tem 12 lendária Tem fogueira aqui Vou botar a fogueirinha aqui Peguei, eu tô com 3 Ai, velho Que engraçado Mas dei 11, boa Pô, agora no fim Os caras se mataram tudo, velho Não, foi engraçado isso Tamo com 20 já, velho Foi engraçado demais O cara sendo ajeitado, velho Foi, velho O que que foi aquilo? O cara O cara tá aqui em cima, acho Nossa Nossa, tomei um arco Deu um desgraçado Ah, nem acredito que eu fiz isso Eita, a brincadeira vai começar a ficar séria agora O cara me acertou um arco? Ah, os caras tão no... 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 Não, o drone zéu lá Tá Tô indo Nossa, o cara deu um passo Meu Deus Dá a cara aí, fio Não tem sniper O cara tá dando muito a cara, velho Puta, você tá dançando, né? Llegou bem um? Pode ir, pode ir Boa, boa Era isso Porque, mano, o cara tava dando muito a cara Olha, ó Vai cair, ó Cadê o parcerito? O cara aqui nas costas E o cara aqui atrás, ó Tô vendo Matei aqui o outro O outro tá cravado O outro tá cravado Tô colando Tá vendo? Cravadinho ali? Nem tô, velho Pera aí Caraca, mano Ele tá onde? Em cima da carro? Não, olha ali, ó Na frente do carro ali Do lado dos... Na frente dos três carros ali, ó Vai Pera aí, deixa eu carregar o bagulho aqui Não, tô esperando, tô esperando, tô esperando Na frente dos três carros, velho É, na frente do celerinho ali, ó Pulou Ah, não tinha... Putz, vi agora, velho Botum tomou a bazuca Outra lá, T-5 Ó Nossa Ah, a gente ia sendo um scope, velho Foi quase, né, mano Meu Deus Ia ter sido um bizonho, mano Caraca, velho Que susto, mano Engraçado esse cara, mano Ele tacou uma fogueira Tacou o jump Desesperadaço, velho E morreu pulando, sincero Tem nós e mais uma dupla, velho Sim, eu não tô com material nenhum, mano Tenho 150 e 300 Nenhum, velho Ó Dropar aqui, ó Ah, valeu Metades, hein Ah, é, os caras vão estar lá em cima, velho Certei Ah, eu vou, 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 vou Eita 23 Olha o outro vindo 23 46 Os caras tão bem mal, mano Bem mal não tá, né Mas tá ruim Pra ver Não dá até o... Ele, tipo, ele... Eu não sei se ele tomou o dano ou se ele desarmou a trap e não ativou nele Eu falei, quer saber, mano? Ah, ele trolou Esse cara trolou a nossa sequência Deu o que? 15, 12, 27? É, 27 quilos É É É É